Tudo de bom pra você, que bom, estamos juntos de novo, mais um encontro de Libertadores da América, decisivo, quartas de final, estádio nacional de Brasília, o estádio Mané Garrincha, 11 mil torcedores do Flamengo empurrando o time para chegar a semifinal da Libertadores pela quarta vez na sua história. Em 1981 o Flamengo foi campeão e esteve entre os melhores, em 84 foi semifinalista, em 2019 numa campanha épica o Flamengo esteve também na semifinal e foi campeão e agora tem um jogo para conseguir essa marca expressiva com o apoio, com o canto, com a fé da nação rubro-negra e a bola está rolando, eu te amo futebol. Movimentando com o Ortiz, tabela do Sousa, Ivan Torre chega, olha a bola no meio da área, Léo Pereira atira dali, olha o Mengão chegando aí, Arrascaeta bate Aguilar, esquisito hein? E acabou atingindo ali o Bruno Henrique hein? Uma da tarde, Udinese e Juventus a velha senhora. E aqui o Gabigol vai marcar, não marcou! Mas também estava em posição irregular, estava adiantado o Gabigol. Ele tenta desestabilizar o Bruno Henrique o tempo todo, está tentando quebrar o emocional do Bruno Henrique. Faz que bolão do Everton Ribeiro para o Rodinei na área, Gabigol faz barulho, nasceu! Gol! Hoje tem pra variar pelos poderes rubro-negros de Gabigol. E olha lá, Gabriel perturbou, roubou, Arrascaeta tocou, Gabriel, Everton Ribeiro passa um pouco longo, Arrascaeta se posiciona para receber, cruza, manda na área, Bruno Henrique faz barulho, nasceu! Gol! Bruno Henrique! É pra você! Isso, Bruno Henrique, oferece o gol pra quem você quiser! O gol é para 40 milhões de apaixonados! E é por essas e por outras que eu digo que o Arrascaeta é um deboche! Você ainda duvida? Você não enxerga isso? Que cruzamento de primeira! Na cabeça do Bruno Henrique! E o quarteto histórico do Flamengo aparece! Olha o Arrascaeta, Gabigol driblou, o goleiro vai empurrar aqui! O lar chegou! O Ilharão volta para dar cobertura! Chegando o Horreda, abriu na cara do gol, clareou tudo, olha a finta, Léo Pereira driblado, o Diego Alves também! E é gol do Olimpia! Regalde desmontou a defesa do Flamengo! Foi tudo embora, ficou tudo livre! E aí o Regalde não faz isso, que o Léo Pereira e o Diego Alves têm família! E é final do primeiro tempo em Brasília! Flamengo 2, Olimpia 1! É isso! Eu te amo, futebol! Viva Libertadores da América! Vamos para o segundo tempo em Brasília! Ih, eu já passei, eu já passei! Ih, rapaz, pegaram o Arrasca! Eu já estou nos 50, eu também já entrei na casa dos 50! O Simon está nos 40 e pouco também! O Correda descarregou a raiva aí no Arrascaeta em cima, olha lá! E vem o Arrascaeta! Cruzamento, bola na área, passa, soltou o goleiro, vai fazer, vai fazer, vai fazer! Bate, rebate, Arão! Faz barulho na ação! Gol! Tá bem, Arão! Faz a festa da maior torcida do Brasil! O Ilharão, tão elogiado pós-Jesus, muito criticado ainda em algumas oportunidades, mas sempre eficiente, tático, técnico, já já fã de esporte, vamos ver aí a possibilidade, hein? Gabriel, nove gols na Libertadores, está na área, desvio de cabeça, sobra na entrada da área, atenção, Rodinei! Ah, Rodilindo! Pra nação te aplaudir de pé! Tá de olho em todo mundo, Arrascaeta, bate! Léo Pereira! Olha o toque! Toca pra rede, é gol! Contra Domingão, é gol! Gol! Salcedo contra! Ele faz a festa da nação, rubro-negra, a maior nação do planeta, bola, bola, vem cheia de veneno! Michel segurou, cruzou pro Pedro, pro Pedro, em cima do goleiro! Com o Vitinho abriu, clareou pro Diego, pelo alto, Gabigol de cabeça, toca, toca, toca pra rede, hoje tem gol do Gabigol de novo! Gabigol, o escolhido para entrar na galeria dos imortais rubro-negros! E o Gabriel tá chegando a 22, e o Vitinho vem, pro Michel, rola pro Pedro, esperou demais o Michel! Diego, Gabigol, bateu e mandou por cima!